O que você tá afim de fazer? Primeiro eu quero que você tire a roupa. É, só jogou. Peraí. Não! Não leve desse quarto, não! Pai? Durante todos os meus anos como fotógrafo, eu nunca vi alguém tão natural, sabe? A câmera adora ele. Pai, pode me dizer o que está fazendo aqui? Ele disse que está se divertindo bastante e que está pensando em mudar o nome dele para gostosão das mulheres.